Música Olá, tudo bem? Sou o Mugen Player. Este é o primeiro vídeo da série denominada Mugen Reboot. O objetivo é trazer uma seleção de jogos mais antigos que foram esquecidos ou sumiram completamente da internet. Para começar, vamos de SNK vs Capcom Ultimate, um Mugen muito bom que saiu em meados de 2007, montado pelo Roberto Bernardo e que depois surgiu dezenas de variações do mesmo projeto. Na época, era o melhor Mugen que poderíamos encontrar na internet, pois reunia uma grande quantidade de personagens e franquias diversas como Copy, Garou, Flage of the Dragon, Power Instinct, The Last Blade, Street Fighter Alpha, Guiuntigi, entre outros. O jogo se compõe de 197 chás, 161 cenários e 80 músicas. E você, já conhecia este jogo? Deixe nos comentários a sua opinião, dúvida ou sugestão. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para que chegue a mais pessoas, juntamente com o like para fortalecer o canal. Caso tenha perdido o jogo ou excluído do HD, visite nosso blog e bate novamente para adicioná-lo à sua coleção. Na sequência, o gameplay continuará rolando. Assista até o final para ter uma ideia melhor do jogo. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado galera por assistir e compartilhar o vídeo. Visitem o blog para explorar mais o conteúdo Mugen e OpenBall. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!